Deu ruim pessoal, acordei às quatro e meia da manhã, fui lá fora e cadê o nascer do sol? Tudo nubrado, mas faz parte. E agora para ajudar está chovendo. Olha isso daqui, sou muito azarado mesmo. Agora que eu lembrei, essa praia que eu vim passaram a máquina e se eu não for embora agora antes de começar essa chuva, daqui eu não saio. Então vamos passar daqui, antes que a gente comente essa chuva e daí ferrou tudo. Meu Deus do céu, vamos que vamos. Vamos lá então, vazar daqui, senão vai dar merda. Tá vendo aqui ó, aqui é tudo. Acabaram de passar mar, passaram ontem. Se eu ficar aqui enrolando e chover bem, vai fuder essa estrada, daqui eu não saio mais, vou ter que morar nessa praia. Então bora sair daqui. Nossa, nem 5 horas da manhã. Que doideira. E já começou a batação. E a minha ideia é chegar logo em Cumuruchativa, logo pela manhã. Eu não sei como que comporta essa estrada na chuva. Vai que vira uma barreira, pelo menos eu fico preso em Cumuruchativa na vilinha. Lá tem mercado e estrutura né. Se eu ficar aqui no meio do nada preso, já era o Roger. Eu vou ter que ir morar no paraíso. Cumuruchativa, finalmente. Ai ai. Chegamos. Que correria pessoal. Mas o importante é que eu cheguei em Cumuruchativa. E vou deixar comparado aqui um pouco. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha que massa. Tá aqui ó. Vou deixar ela aqui. Eu achei uma extensão ali ó. Deve ter energia. Já dá pra editar vídeo. Até acabar essa chuva. E é linda hein. Bora entrar que tá frio. Que frio. Agora sim. Bom dia Cumuruchativa. Praia da igreja. Pessoal. Que mar é esse. E olha que está nublado. Chuviscando. E vai chover mais ainda. Que lugar espetacular é esse. Olha isso. Olha. Uau. 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 A maré tá baixa agora. Vento Norte. Quando o barquinho tá virado pra lá. Acabei de aprender. Vento Norte. Quando o barquinho tá virado pra cá. Vento Sul. E quando o barquinho fica assim. É um tempo bom. Dá pra caminhar. Comuruchativa. Água verdinha. Os barquinhos. Uau. 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 Pena que o que vocês estão vendo aí no vídeo agora. Não chega nem aos pés que eu tô vendo aqui. Tinha平. Tact prom forgiving. Tinha de praxe. Tinha de para aí. Tinha quedando com que o barboli. Tinha remedies. B daddy dele. Tinha doesn't hold tudo aí. Tinha fearful many преп presidenta de Tinha de cara. O mini leite de meio litro. E hoje vai ser pão. Dois pão. Com essa manteiga de garrafa que me falaram que é muito bom. Que dá pra passar no pão. Vamos ver como funciona isso aqui. Manteiga de garrafa. Doido. Acho que é isso aqui. Que da hora. Nossa, coloquei muito, eu acho. E fecha. Lambuza. E fecha. Já tô quase virando baiano, tá vendo? Até margarina de garrafa. Manteiga de garrafa, que doido. Acabei de abrir aqui, água. Ok, não baixou nada de água. Essa vela continua soltando. Não sei o que eu faço com ela. Tem que comprar cabo de vela nova. Esse aqui o rapaz falou que foi errado correndo. Tem que trocar esse cabo de vela novo também. Olha o check. Energia voltou. Deixei a Kombi aqui carregando todo o equipamento. E vamos começar a desbravar com Moruxa Atiba. Vamos pelo litoral. E vamos ver qual é a pegada das praias. Linda, hein? A hora que eu cheguei, a maré tava super baixa. E a maré tá subindo agora. Aquelas pedras lá, tava tudo aparecendo. Tava tudo na areia. Agora já tá enchendo. E lá, aquelas falésias onde eu passei a noite. Topzera também. Agora vamos caminhar até lá. Vamos caminhando. Ver o que tem de bacana pra cá. Uma placa ali, ó. Avistamento de baleias com o mestre Antônio. E passeios para Corumbau com o mestre Antônio também. Top, top, top. Ali do lado da praia da igreja, caminha um pouquinho. Aqui tem passeio de barco. Imagine só um passeio de barco pra Corumbau. Nossa, deve ser fantástico, fantástico, fantástico. Aqui bastante quiosque. Panela de kumuru. O amor está no mar. Aqui mais outro quiosque. Quiosque. Vai andando, hein? Também tem bastante pousadas aqui, ó. Pousada Areia Preta. Tudo de frente pro mar. Olha. E quem disse que precisa de pousada, tem minha Kombi. Com a vista melhor ainda. Isso daqui em alta temporada deve fervelotade, gente. E atividade baiana. O primeiro campo que eu achei aqui, Corumbachatuba. O primeiro campo que eu achei aqui, Corumbachatuba. R$ 48,00. A diária, pra mim, é um preço bom. Tranquilamente. Tem tomada, tem energia elétrica, tem banheiro. É bem espaçoso. E é uma opção encostar a Kombi aqui pra dar uma descansada. E que pena, pessoal. O primeiro não na estrada. Acabei de conversar com a moça que toma conta aqui. Deu folga do projeto, tal, tal, tal. Ela falou, a gente não faz parceria. Muita gente pede, mas a gente não faz pra falar uma noite só lá. Não. Caraco. Eu achava que camping era mais... Ai, meu olho. Protetor. Era mais paz e amor, pode ficar, não sei o quê. Vou tentar achar outro camping, né? Você conseguir um campo passar essa noite, tranquilo. Vai ajudar pro caramba. E aqui tem vigiladeira, tem fogão, tem energia elétrica, tem wi-fi, tem tudo. Mas, uma pena. Caminhada do dia, check. Ventando muito, 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 muito. Cheguei nessa ponta. E saí lá daquela curva lá atrás, tá vendo? Vamos voltar, depois a gente vai, faz as praias de lá de Kombi. Top, hein? Gostei, hein? Acho que eu vou pela estrada agora, pra ver as pousadas, se tem algum camping por aqui, alguma coisa assim. O nosso foco agora, tem que voltar pra Kombi, tem que cozinhar. E vou dar uma volta no centro e como no chativa, porque a vibe, qualquer coisa eu passo a noite aqui. Vamos ver. E olha que bonitinho, pessoal. Uau. Uau, uau, uau. Olha, feio de garrafa. Uma rede preguiçosa pra deitar. Top, né? Antes daquele camping que eu tentei parceria, tem outro camping antes, que é 40 reais. Mas nem tentei parceria, nada. Vou dormir na praia mesmo. Onde que eu tô, tá tranquilo, tá na paz, tem energia elétrica, dá pra cozinhar. Tranquilo, você tem que arrumar um chuveirinho pra tomar banho depois. Depois eu vou em qualquer quiosque aí, na cara de pau, chego, tomo uma ducha e já era. Foco. Agora vamos cozinhar. Agora vamos cozinhar. Loja. Caraca, olha que bonita. Top, hein? Agora foco cozinhar. E... Caraca, rolaria um churrasco, hein? Comprar umas coxas, sobrecoxa de frango, um pouquinho de carval e fazer um churrasco. Por que não, hein? Vamos ver, se arrumar uma grelhinha, quem sabe não rola um churrasco hoje à noite. Outra coisa andando aqui na orla. Faz restaurante totalmente aberto, só ver a moça cozinhando, ó. Que massa, né? Faz uma janela, a cozinheira ali. E aqui tem bastante restaurante, pessoal. Com umas comidas, ó. Top, top, top. Só pelo cheiro. Um canto da cigana restaurante, muito restaurante. Não vou nem perguntar o preço, por que não vai ter nada de 15 reais. Nada. Com certeza. E claro que tem artesanato também, né? Pô, pô, uns barquinhos. Top, né? Arte sobre artesanato. Ó. Encantado, hein? Tem um carro de soma lá na frente, com forrozão, sem chance de falar muito aqui, pessoal. Vou cozinhar aqui mesmo. Olha o paraíso que eu vou cozinhar. Vou cozinhar aqui, ó. Fazer minha janta, meu almoço, fazer uma macaronada. Fazer minha janta. In between the lines, underneath your bedsheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh, God, have I lost it? But my cravings for you, so shameless can't... Pessoal, estou aqui, Corum... Como se chama aqui? Corum-Muchatiba? É. Corum-Muchatiba, encontrei dois... Rio Grande do Sul? É, Gaúcho. Quatro Gaúchos, né? É, quatro Gaúchos. Eles vão montar um camper agora, me deram um mapa, agora estou feito, dois mapas aqui, muito obrigado. Qual é o seu nome? Fernando, Lizete, Emanuele e Zagora. E logo logo, estou na Estrada Meus 4, hein? Muito obrigado, prazer em conhecer vocês, hein? Prazer é nosso, e boas viagens. Muito obrigada. Graças. Chega de ficar parado, vou levar a Vitória para passear, para conhecer Corum-Muchatiba. A gente chegou e só ficou parado aqui na praia. Então, Vitória, bora conhecer um pouquinho de Corum-Muchatiba. Eu não posso esquecer, tem que comprar gelo. Já vi, acho que ali deve ter. Comuru, pescados. Aqui sem chance o gelo, muito caro. Tem que achar lugar que vende gelo para pescador. Tem que ser uma distribuidora. Consegui o gelo, vim aqui na Peixaria Nobre, tá vendo? Peixaria Nobre, 10 conto balde de gelo. Deu meia caixa de isopor. Mas o gelo que eu comprei lá em Mucuri, encheu essa caixa aqui, deu 10 reais. O gelo tá caro aqui, mas tá bom. Aliás, não é caro. Comparado, se você for comprar um saquinho de gelo, o lugar é 4 kg de gelo por... 4 kg de gelo vai dar aproximadamente 10 reais. Pronto. A Braminha, vou tomar mais tarde, fica bem geladinha. E a Heine, que ganhei do pessoal do Sur, vai ficar assim também, fica bem geladinha. É isso aí. Maionese. Isso aqui. E deixa o ovo aqui dentro pra gelar. Show, agora é só mexer à noite. Leitinho tá aqui. Show de bola. Já é dica do Roger. Quando você vem pra cidade turística, você traga uma sacolinha, um saco, alguma coisa, e compra gelo do lugar que o pessoal vende gelo pra pescadores. 10 reais num balde gigante. Se você for ver o preço do gelo ali, aquele gelo super, por exemplo, Super Pien, o pacote de gelo vai estar aproximadamente 10 reais, 5 kg. Então, pessoal, aqui praticamente é o centro, a avenida principal de Cumuru Chatiba. E vai, 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 vai embora lá a entrada da cidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar, vou passar na Praça Central, e vou pegar o caminho pras praias que vai pra Corumbau. Pousadas tem um monte aqui também. Ali é a Praça Central, onde o pessoal já vai vender suas artes. Aí, ó. Quem sabe eu não encontro filtro do sonho bacana. Já tô montando aqui, ó. A gente tá montando, ó. E mais tarde... Então, pessoal, a galera é muito gentil. Eu fiz amizade com os maluquinhos lá. Depois, qual que é o meu foco? Vou ver se eu compro, vou ver se ele faz uma arte de arame escrito Combi Vitória pra me deixar aqui na Kombi. Vem aqui na frente, vai ficar bem bacana, né? E pra eu ver se eu faço um negócio com a galerinha, com a galerinha que tem filtro do sonho. Vou colocar aqui no cantinho. Vou fazer coleção com esse coraçãozinho aqui, ó. Já que eu perdi o meu filtro do sonho, vai ser o foco pra ajudar os malucos de estrada também, né? Não tem muito dinheiro, mas pouquinho que tem. Dá pra compartilhar com a galera, né? Pra deixar a Vitória mais e mais interessante. Tem duas Kombi Home. Quem é essa galera aí? Caraca, e sim, hein? Quem são eles? Será que eu conheço? Cara, que bonitinha essa daqui. Opa! Ah, vamos ver quem é essa galera aí? Dois viajantes? Ah, vamos engatar o marré? Vamos ver quem é essa galera? Quem são vocês? Eu sou o Thiago e eu sou o Fábio. Da Cole Brothers. São irmãos? São irmãos. São de onde? São Paulo. Que lugar de São Paulo? Campinas e Ribeirão Preto. Osasco, presente. Ah, nois. Agora tem que ser assim, né? Prazerzão. Prazer. Qual que é de vocês? Essa é a minha. A minha. Vocês estão separados? Estão. Cadão com uma Kombi? Isso. Só vocês dois viajam? Não. Tem a nossa esposa e meu sobrinho ali e os cachorros que estão aqui. Meninos! Pessoal, encontrei mais dois Kombi. Já mostrei pra vocês já, mas vamos lá. Lá de São Paulo, viajando com a esposa ali. Você é a esposa dele. Com ele. Vocês cinco? Cinco, filho. Cara, que bacana. Duas Kombi. Mais dois cachorrinhos. É. Os dois que são quase irmãos. Parece gêmeos. São irmãos. Irmãos, né? Veio a hora. Posso mostrar um pouquinho sua Kombi? Por cima? Pessoal, olha isso daqui que ela mostrou. Onde que ela colocou a caixa d'água? Em cima do motor. Pessoal, que massa encontrar esses Kombi. Gravei toda a Kombi deles. A construção muito irado. Irado, irado, iradérrimo. Já tem altas ideias pra Kombi Vitória. Eu vou até ali na frente pegar uma praia qualquer. Fazer um tanque pra vocês. Vou voltar, conversar na praça, conversar com os malocos de estrada. Comprar uma arte pra Kombi. E vou editar vídeo pra vocês, né? Caraca, que massa. Felizão. Ai, ganhei mapa hoje com esse combeiro. Hoje é um dia feliz. Conversei com um monte de gente. Praia do Rio do Peixe. Cara, essas praias daqui são muito lindas. Vou até deixar uma chinela aqui. Vamos caminhar na areia. Top, hein? Caí na tarde. Nas mais falésias lá. Que lugar incrível. Uau, uau, uau. E aqui, pessoal, na praça tem um pessoal que vende as artes. Essas aqui, essas. Que bonita, hein? Olha. Ô, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Diga. Vem, velho. Olha aqui, ó. Faz favor pra mim. Você vai ajudar eu e... A minha amiga aí, ó. Depois você filma aí os colares dela lá. E vê se você consegue vender pra uma filha, por exemplo, pra você lá da família. Aí, ó. Colar e... Top, né? Sim, tranquilo. É? Vem embora. Fazer uns tequinhos, põe esse trombol lá embaixo. Tá. É nóis. Vai dar uma coisa pra ela aí. Pode deixar. Só aqui, ó. Muitas artes. Olá, tudo bom? Cinco. Olá, tudo bom? Esse aqui é muito massa, ó. Tá bom? Já faz? E aí, chefe? Já é, cara. O Marquinhos tá fazendo uma arte pra Kombi Vitória colocar na frente. Essa Kombi Vitória vai viajar o Brasil inteiro, hein? Vai passar no Linho Direto não, hein? Oi? Vai passar no Linho Direto, mano. Vai passar no Viagens do Roger. Da hora, mano. E quando estiver viajando pra aí trombar esse cara, é muita gente boa, hein? É nóis. É nóis. E o cara é bom na arte, hein? Para de gastar dinheiro na loja, vamos gastar dinheiro na rua, velho. Olha a arte, pessoal. Sim. Aqui na pracinha de Cumbra do Chatiba tem bastante pessoas. Maluco de estrada. Artesões de estrada. Eu tinha vinte reais sobrando aqui, indiretamente. Comprei bastante artes deles, pra dar uma força. Chaveirinho, filtrinho do sonho, essas coisas. Que estão no rolê também deles. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Cada um com uma história. Trinta anos viajando. Cinco anos. Tem uma moça do Uruguai. A outra tem um filhinho viajando com ela. Cara, que massa. Tudo livre e feliz. São todos unidos. Todo mundo amigo, um do outro. Que massa. Tá escuro, eu perdi meu chinelo. Esqueci numa praia lá no PQP. Eu não tô afim de pagar trinta reais num chinelo. Eu vou atrás do meu chinelo. Será que ele tá lá? Já faz umas duas horas que eu fui na praia. Foco em encontrar o chinelo. Pessoal, encontrei meu chinelo. Tava aqui na casa do Lar. Brigadão, cara. Valeu. Alguém achou, deixou ali no cantinho e ele encontrou. Agora eu tô calçado de novo. Mochila de estimação. Economizei trinta reais. Valeu, hein, cara. Vamos lá, pessoal. Agora tem caixa de lugar pra tomar banho. O que que eu vou fazer agora? Vou entrar nesse restaurante e vir beirar na praia e ver se acho algum chuveirinho aberto. Muito bom entrar por aqui. Deixar como Vitória aqui na frente do camping e ver se eu acho um chuveirinho. Cara, preciso tomar um banho urgentemente. Caramba, hoje tá difícil esse chuveirinho tomar banho, hein. Caraca. Tá difícil, hein. Os meninos falaram que eles tomam banho no rio. A Kombi tá lá atrás. Até sumiu já a Kombi. Tá lá atrás e eu tô andando, andando atrás de chuveirinho. Difícil chuveirinho, hein. Minha única opção é esse chuveirinho aqui, vai. Tá no meio da rua. Vai, tem a água. Tem a água, por favor. Tem a água, chuveirinho. Tem a água. Água. Ai. Ai, obrigado. Ai, água. Top, top, top. Banho realizado com sucesso. Só deu merda. Eu achei que em cima do cano era fechado porque sabonete sabonete caiu lá dentro. Ainda bem que não foi a chave, né. Então, agora foco. Foco. O que que falta agora? Energia pra abastecer o equipamento. Lá no lugar que eu vou acampar hoje, ontem tava boa a energia. Hoje tá oscilando. Vamos ver. Não tava nem dando 110. E aqui acaba mais um dia de aventura. Banho tomado, janta feita. Só energia elétrica que bugou a finalzinha da tarde, mas tá valendo. Ainda bem que eu deixei tudo ligado de manhã pra carregar tudo. Então, boa noite a todos e até amanhã a próxima aventura. Amanhã será Curumbal. 62km. Boa noite. Buguei. Fui. Fui. E antes... Vamos ter foco. Foco. Foco no objetivo do dia de amanhã. Fui. Até o próximo episódio. Tomando aí. Fui. 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 Fui.